Altos arquebradas, centrais dessa cidade Eu posso sentir o pulsar do coração De sábado à noite, sigo o beat da canção Com a mesma naturalidade com que uma garota de programa tira a roupa Mocegos tão natal, ora maldita na moral E se que te fala ao ouvido não é diferente Diariamente, ao contrário do sol nascente Eu vou dormir de manhã Escuridão é minha irmã Ouço sempre a voz da lua como o grande feline O Roberto Benin antes de crer que a vida é bela Mas a rua não é a tela e uma noite sobre a terra Sem báticas de guerra também pode ser fatal Todos gatos são pavos nesse horário e local Quando e onde predomina em qualquer esquina Coêmios, pilantas, putas, sombras e neblina Desencontros na escuridão sem medo Meia noite, hora H, hora do desespero Se chegar agora, chega de negreiro Mais uma noite solitária percorrendo várias áreas Meu menino deve de estar em algum lugar Embaixo desse imenso lençol de luzes amarelas Onde já não tem mais sol nem estrelas Sol-li-dão Madrugada ao mesmo tempo melodias ecoam Noutra rua balas voam Balada bang bang, isso é briga de gangue Paixão ou pessoal daqui não dá pra saber O barulho é igual, bagulho legal Geralmente fica escasso e porcaria ao contrário Sempre muito fácil Por isso é que é preciso preencher as porções Regiar em volta de si com boas vibrações Noturno, 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 noturno Gosto da sensação de êxodo e do breu Que valoriza o contorno dos prédios É tudo meu Se todos perambulassem nas horas marrons Noite seria como o dia Só que em outro tom e hoje Por mais que as paredes suem Suem, é impossível quebrar O gel da noite Só queria ter certeza Só espero que não seja Mais um com o peito repleto de frieza Perecer de tristeza Espero que ninguém veja Junto com as lágrimas escorre minha beleza Sai zumbi, exu Morto, vivo, urubu A intensidade das minhas palavras Ficar infeliz só atrai É uma ruim Saio limpa Emoji, alivi nos rins Processo de regenerar E de renovar Células, líquidos Nervos, nervosas Noturno, 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 noturno Noturno, 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 noturno Bom dia, né? Já quase meia-noite Emoji, alivi, noturno, 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 noturn